Alerta, olha o final de fumaça Alerta, quem sabe não acha graça Alerta, o mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada passando pelo cerco Alerta, olha o final de fumaça Alerta, quem sabe não acha graça Alerta, o mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada passando pelo certo E são as complicações que passamos no dia a dia Tem que ser sensato e ter muita paciência Pra curar os belas sapos Julgando-se correto, mas sempre tá errado Fazemos nossa parte com ordem da matriz Vemos ter recurso, ser feliz a qualquer custo É que não queremos mais ser incomodados Por falsas profecias, criadores de fascismo Não sei o que é verdade, o que é mentira Eu faço jus a minha, pra não cair picuinha Cada dia a demanda só aumenta A fila nunca anda, fica parada no mesmo lugar Quem fala o que quer, estuda o que não quer Fistar é arte, rapaz Fistar é rua, mané Eu tô na minha buscando domínio das palavras Cês sei o que os grandes problemas do mundo são Pequenos detalhes do mundo que vivemos Sem dúvidas e nada, sem barreiras, sem limites Sobre raciocínios perversos Não aceitamos mais batifaria Pátios, fatos simples de se resolver Tem que ter proceder Depois da saída só será glorificada Se sua chegada for digna Então se liga Se liga Se liga Se orienta Alerta Alerta Olha o final de fumaça Alerta Quem sabe não acha graça Alerta O mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada Passando pelo certo Alerta Olha o final de fumaça Alerta Quem sabe não acha graça Alerta O mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada Passando pelo certo E se hoje quem está em cana sabe O valor da liberdade Seu carro Sua grana Não faz nenhum seu caráter Só alimenta sua vaidade Comparte Resgate seus valores Um plano aceitável Que demorou pra acontecer Mas aconteceu aqui sou eu Graças a Deus Entre o perigo cuidadão No ultrapasse Arriscou de vida Pra você e pra mim O mundão tá aí né? E entre o certo e o errado Que a verdade seja dita Purifica Qualifica Na maneira certa de pensar Só que não adianta mais avisar Língua cumprida Sem vida curta Se for fechar no bonde Tarde demais Pra ter outra chance Comparte Alerta Olha o final de fumaça Alerta Quem sabe não acha graça Alerta Alerta O mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada Passando pelo certo Alerta Olha o sinal de fumaça Alerta Quem sabe não acha graça Alerta O mundo foi deslocado Tem tanta coisa errada Passando pelo certo A gente só Esperando do cuidado Ai que nada Certo Certo É sempre assim É sempre assim O Só os guerreros que consa Logano sem ir até o fim É sempre assim É sempre assim É sempre assim Só os guerreros que consa Eu me forço pra não ser igual a todos, não quero ser ou me passar como um tolou Sendo manipulado longe disso opção, sabendo que seu cérebro tá dentro de uma prisão Muitas pessoas me perguntam por que ser assim, ou por que vestir assim, ou por que agir assim Porque sabemos que só os guerreiros que conseguem até o fim, até o fim, até o fim